Pega o tempo que acabou né Marcação! 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 Não sai machado! Pisa papai! Pisa! Puxa! Vai, Júnior! Sai cadernão! Vem lá, vem, fechou aí! Fechado! Vamos! Aí, Júnior, fecha aí! Para aí, Júnior! Deixa ele jogar lá! Fecha o Júnior! Vai até o Júnior! Boa! Tem que vir no chubão! É você, Júnior! Fecha o Júnior! Sem palco! A inspiração chegou! Começa no pico! Começa no pico! Fica! Fica! Pega ali, Júnior! Passou! Passou! Boa! Volta, hein! Fica! Fica! Saiu, Júnior! Saiu, Júnior! Saiu, Júnior! Passou a segunda-feira lá! Fica aqui, Machado! Não se empolgue! Quebrou! Alvanta nela, Denis! Conversa, pô! Mas homem, tu tem que arrumar a alma. Caiu forte, tu tem que arrumar a alma. Vai! Mas homem, você já disse para o pessoal, tem que mandar quantificar, só levar o aparelho para quantificar.